Zeliha? O que está fazendo? Nada, eu só estou limpando o meu quarto. Aichi disse que você não saiu do quarto, nem tomou café da manhã. Estou preocupada. Eu passei mal, comi demais ontem à noite. Não quis comer agora cedo. Quem é? Bom... É minha mãe. Na juventude, claro. Tem saudade dela, né? Quando seu filho sair do hospital, vamos trazê-la pra cá. Vamos poder morar perto. Agora se arrume, vamos ao hospital. Já estou pronta, senhora. Mandou-me chamar, Arra? Arrume uma casa pra mim, Vesete. A casa de campo está pronta. Os homens estão arrumando a outra casa também. O senhor pode ficar onde quiser. Eu quero uma casa aqui. Mas Arra... Por acaso, ouviu o que eu disse? Eu quero uma casa aqui. Como o senhor quiser. De pressa. Alô? Pai, como está? Estou bem. O que aconteceu? Nada, papai. O senhor nos mandou esperar, mas não é fácil. É que a Nesirri pediu para que eu ligasse para o senhor. Eu não sei o que fazer. Quando o senhor volta? Estou esperando o Buran Arra chegar pra conversar. Depois disso, meu assunto aqui terá acabado. Estarei em casa à noite. Isso será ótimo, papai. Volte assim que possível para que a gente fique tranquilo. Está bem. O senhor é o Févese? Perus, depois de tantos anos, o que ele ainda quer de nós? Ele quer dinheiro. Acha que pode nos ameaçar com as mentiras dele. Então vamos fazer o que ele quer. E o que vamos fazer? Não vamos deixar nos enganar, é claro. Vamos fazer o que for necessário, obviamente. Vamos resolver esse problema. Não se preocupe. Vamos cuidar disso silenciosamente. Espero que sim. Obrigado. Bom dia, bai. Bom dia. Você parece mais feliz hoje. Eu conheci sua sogra agora há pouco. É mesmo? Pegamos o homem que o senhor mandou. Estamos esperando ordens. Ótimo. Leve-no para a casa da Vinícola. Estou indo para lá. Certo, Arra. Aonde você vai, Tchelio? Não viu a gente? Não, eu não vi vocês. Vem aqui. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Olá, amigos. Seja bem-vindo. Como vai? Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Como estão? Quando voltaram? Está tudo bem. E você, Tchelio? Como está? Nada substitui o lugar de onde viemos. Ah, sim. Nós viemos um pouco antes. Istambul é linda, mas não substitui Midiá. Claro, nada substitui a nossa terra. Tem razão. Graças a Deus, voltamos para a nossa cidade natal. Bem-vindo de volta. É, ficamos sabendo. Que bom seria se todos pudessem ter um genro como o Borã. Graças a ele, que se preocupa muito com a gente. Que sorte vocês têm. Ganharam dinheiro com a venda da casa e agora podem voltar a morar na mesma casa. É muita sorte. Quando você entrega uma filha ao Arra, nada mais é problema seu. E esquecemos de comemorar. Você ganhou um segundo neto. Que Deus o abençoe. Muito obrigado, amém. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Deus o abençoe.